Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqueles que encontraram digam amém. Aleluia. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Amém, só até aqui, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos tratando de um texto que foi escrito há mais de 3 mil anos atrás. O Êxodo, ele tem como tema central acerca da redenção da nação de Israel que foi oprimida no Egito por 430 anos. E nessa noite, antes de entrar no texto que o Espírito, ele ministrou ao meu coração, eu gostaria de retroceder alguns períodos antes desse acontecimento. Todos nós sabemos que Deus, ele estabeleceu o plano de redenção para a humanidade. Isso está registrado em Gênesis 3.15. Deus, ele vai dar início dessa promessa de redenção, quando ele vai chamar o nosso patriarca Abraão em Ur dos Caldeus. É verdade que essa promessa de redenção, ela vai passar do nosso patriarca Abraão para Isaac, de Isaac a Jacó. E nós sabemos e conhecemos que Jacó, ele dá origem a 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Sabemos que o direito e o privilégio da primogenitura e da continuidade da bênção estava sobre os ombros de Rubem. Sabemos que Rubem, ele vai pecar e ele vai perder esse direito. O outro filho da segunda mulher de Abraão, por nome Raquel, José, agora vai receber essa bênção, vai receber essa promessa. Todos nós conhecemos a história do menino José, aquele que foi vendido como escravo, mas se ascendeu como segundo de faraó no Egito. Nós sabemos que no Egito, houve uma grande fome sobre toda a terra. E isso havia já sido interpretado pelo nosso irmão José, quando ele estava na ocasião, preso dentro do cárcere. Ali ele tem as interpretações dos sete anos de fartura, que ia haver na terra e os sete anos de escassez que se dariam por continuidade. José, então, interpreta esse sonho. E, de fato, esse sonho ele vai se cumprir. Sete anos de abundância, de fartura sucedem. E nesse tempo, José, ele armazena para si todo o trigo, como a areia do mar. E a Bíblia vai dizer que a fome assolava toda a terra. E o Egito, que era a potência da época mundialmente falando, estava com todo o poder. José, no Egito, ele vai fazer história. José, no Egito, ele faz com que toda renda per capita seja muito bem administrada. O seu nome ganha popularidade. A vida de José é notória diante de todos os egípcios. E nós sabemos que José, ele viveu 110 anos e ele morre. Mas antes de ele morrer, os seus irmãos, eles, por conta da fome que assolava toda a terra, e chegou até Canaã, onde os descendentes de José estavam. Esses irmãos, inclusive o pai de José, por nome Jacó, eles vão emigrar para o Egito. E ali se cumpre mais uma parte do sonho de José. E os hebreus agora estão no Egito para cumprimento daquilo que Deus falou com Abraão. Nós sabemos que após a morte de José, os descendentes de José estão agora estabelecidos numa terra que foi dada por parte de Faraó, em consideração a José, uma terra por nome Gózen. E Gózen, para quem conhece Bíblia, é uma terra fértil. E é nessa terra que os hebreus, eles vão se frutificar, que eles vão se multiplicar, e que eles vão crescer de maneira numerosa. E quando eles estão no Egito, eles estão crescendo, eles estão prosperando, porque havia uma promessa sobre este povo. O povo estava no Egito, mas estava numa terra por nome Gózen. E eles estavam se tornando fecundos. Eles estavam proliferando, eles estavam multiplicando, de maneira que a Bíblia diz, no início do capítulo do Êxodo, a terra se enchia deles. E isso me chama a atenção, isso me marca, esse crescimento extraordinário, assombroso, por que não dizer astronômico? Ele se dá de uma forma poderosa. E isso me chama a atenção, porque esse crescimento, ele não é por conta do mérito pessoal do próprio povo. Esse crescimento é porque no povo havia a marca da promessa. Havia uma promessa sobre a vida daquele povo, que fazia aquele povo crescer. E eu aprendo e libero uma palavra nessa noite, que nós não crescemos por conta de mecanismos, de métodos, de artifícios humanos. O ser humano que serve a Deus em integridade, ele cresce na presença de Deus. É por causa dele, repousa uma graça, repousa uma promessa, repousa a bênção do eterno Deus. E é isso que nos faz crescer na presença do Senhor. Ninguém aqui cresce por conta da intelectualidade. Ninguém aqui cresce pelo nível de escolaridade. Na presença de Deus nós crescemos, porque sobre nós repousa uma promessa. Sobre a tua vida repousa uma promessa. E eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, que não precisa passar por cima de ninguém, não precisa puxar tapete de ninguém, porque se você faz parte da promessa de Deus, fique tranquilo, seu ministério vai crescer, teu casamento vai crescer, os teus negócios vão crescer, a tua família vai crescer, a tua vida vai crescer, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sua vida vai crescer, fica tranquilo. O crescimento, ele vem de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei Apolo, regô, mas é Deus que dá o crescimento. Aleluia! Glória a Deus! Então fica tranquilo. É interessante, amados, que eles são introduzidos em 70 almas, mas em Êxodo 12, eles saem em aproximadamente quase 2 milhões de pessoas. eles ingressam no Egito pequeno, mas saem grandiosos. Sabe o que eu aprendo com isso? Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze os pequenos começos. Começa pequeno, mas vai germinando, vai florescendo, e daqui a pouco vai brotando os frutos. você está entendendo? Você está querendo abandonar aquele negócio que você abriu pequeno, mas Deus está dizendo, fica tranquilo porque vai crescer. Você está querendo jogar por alto a graduação que você fez, porque parece que não dá nada. Deus está dizendo, fica tranquilo, porque eu farei crescer. Talvez você saiba que foi vocacionado para alguma obra na presença de Deus. Arde no teu coração chamado, e parece que está pequeno. Quase ninguém percebe, mas Deus está dizendo para alguém nessa noite, eu vou fazer crescer. Eu vou fazer crescer. Eu vou fazer crescer. Eu vou fazer crescer. Mas agora observe que esse crescimento no Egito, depois da morte de José, vai se levantar um rei que não conhecera José. E esse crescimento extraordinário da parte dos hebreus, ele vai trazer incômodo para o novo rei. Ele vai trazer incômodo, porque o rei temendo uma concorrência política, temendo a perda de poder, pensando ele que os hebreus iriam se aliançar com alguma outra nação, ele vai entrar de alguma forma para tentar parar o impedimento, para tentar parar esses hebreus de crescer. Mas só que eu amo a Bíblia Sagrada, sabe por quê? A Bíblia diz que quanto mais o novo rei do Egito afligia os hebreus, mais eles cresciam. Os espirituais me entenderam aqui. Eu vou repetir. Quanto mais esses hebreus eram afligidos, mais eles cresciam. Você está entendendo agora, porque desde o começo do ano, tanto processo você tem passado, tantas lutas, tantas provações, tantas aflições, tantas dores, é porque esse é o tempo que Deus está te fazendo crescer, e ninguém pode parar e impedir o seu crescimento na presença do Senhor, porque quem te chamou é fiel. Já tentaram de tudo quanto é forma parar o teu crescimento, mas não vai conseguir, porque o segredo não está no teu mérito, está na promessa. Está na promessa. Ninguém pode parar essa igreja, porque sobre essa igreja repousa uma promessa. Ninguém pode parar os obreiros desta casa, porque sobre a vida dos obreiros há uma promessa. Ninguém pode parar os membros desta casa, porque os membros desta casa têm uma promessa. E nesse tempo de aflição, é nesse tempo de crise, é nesse tempo de perseguição, é nesse tempo de corrupção, que Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer crescer. Aleluia! Deus está na casa. Deus está na casa. desce com a minha presença, porque vou restaurar vidas aqui, nesse lugar. Só você que crê nessa palavra, glorifica o nome de Jesus. Deus está na casa. Aleluia! Urabai, Tchô, Ramás. Urabacalaxúria. Trotatando vidas aqui. A minha presença está aqui. Sou Deus. Estou no controle. Estou no comando de tudo. Faço. Realizo grandes obras. E não temas. Porque ninguém vai impedir. Você de crescer. Porque sou Deus. Que reafirmo. A minha aliança. Com vocês. Nessa noite. Não temas. Não te apavores. Sou Deus. Que te sustento. Nessa peleja. Estou convosco. Realizo. Algo extraordinário. Algo grandioso. Sobre a tua vida. Alá, oê, sebe, nássia. Alá, oê, dekai, tchô. Alá, oê, dekia, sá. Iá, desce. Iá, desce. Aleluia. Irmãos. E Faraó vai tentar de todas as formas parar o crescimento dos hebreus. Ele não consegue intervir na primeira vez. E agora ele vai planejar. De forma. Severa. De forma punitiva. Tentar matar os hebreus. Mas essa matança, novamente, ela é frustrada. Faraó, por estratégia, ele pede que as parteiras hebreias, quando as mulheres hebreias viessem a conceber, as parteiras viessem matar os meninos. Mas as parteiras, elas não cumpriram a ordem de Faraó, porque elas temiam a Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é a instrução de sabedoria. Os loucos a desprezam. A minha geração tem perdido o temor de Deus. A minha geração tem negligenciado. Tem sido insensível com a presença do Senhor. Mas eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui, que ainda tem no teu coração o temor a Deus. Que ainda temem o Senhor e obedecem tudo aquilo que Ele ordena que nós venhamos a fazer e executar. E essas mulheres, então, impedem esse plano maligno de Faraó. Faraó, agora, vai pedir que lancem todos os meninos no Nilo. E é nesse tempo que vai nascer Moisés. Nós sabemos que a vida de Moisés, ela é dividida em três períodos. Uma vez que Moisés viveu os 120 anos. O primeiro período que Moisés viveu foi na corte egípcia. E na corte egípcia, Moisés, ele adquire toda educação. Ele adquire todo conhecimento. E ele vive um período de 40 anos. O segundo período que Moisés vai viver de 40 anos. Foi quando, por conta de algumas questões, ele vai fugir do Egito. E ele vai, então, para a terra de Midian, um lugar deserto. E ali vai se cumprir mais um período de 40 anos na vida de Moisés. Ali, Moisés vai se casar com uma mulher por nome Zípora. Vai ter filhos, um Gerson e o outro Eliezer. E é nessa cena, é nesse cenário, que Moisés vai adquirir uma experiência com Deus. Em Êxodo, capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés, certo dia, ele estava apacentando o rebanho de seu sogro num lugar deserto. Perceba que a narrativa, ela vem nos trazendo que, para Moisés, era mais um dia. Ele estava exercendo a atividade pastoril comum que era dele naquele tempo. Mas aquele dia não seria mais um dia, seria o dia. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Não era mais um dia que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Era o dia que ia marcar a vida de Moisés. Nós precisamos vir para os cultos e viver as nossas vidas com expectativas que, de fato, Deus, Ele é o Deus que faz coisas grandes, que faz coisas extraordinárias, que faz coisas que nos marcam, que nos movem e que nos transformam. Eu tenho uma palavra para a igreja evangélica, a vida, nessa noite. Talvez você entrou aqui achando que vai ser mais só um dia. Mas Deus está dizendo, é o dia que eu escolhi para marcar a tua vida. É o dia que eu escolhi para marcar a tua família. É o dia que eu escolhi para marcar a tua vida ministerial. É a vida que eu escolhi para marcar os seus familiares. É o dia que eu escolhi para marcar a tua vida espiritual. E Moisés agora está ali apacentando. E ele está no deserto. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés vai avistar uma sarsa. E todos nós sabemos, acredito que tem pessoas que sabem muito mais do que eu aqui. Que sarsa era comum naquele deserto. E deserto é caracterizado como sendo um lugar quente. E o sol escaldante sobre essa sarsa, que era uma planta muito frágil. Uma planta muito delicada. Facilmente o sol, ele consome essa planta que cresce no deserto. E Moisés está ali apacentando o rebanho de seu sogro Getro. E ele avista uma cena diferente. Ele vê uma sarsa, até então comum para ele. Mas só que algo vai chamar a atenção de Moisés. A sarsa, ela estava queimando. Mas só que ela não se consumia. Moisés então percebe que algo diferente, algo miraculoso, algo sobrenatural estava por trás daquela ação. Ele percebe que a sarsa não se consumia. E há algumas interpretações aqui. E eu quero trazer uma para a igreja nessa noite. Sabe por que a sarsa não se consumia? Porque Deus estava nela. Aleluia! Só você que crê nessa palavra. Sabe por que? Seu casamento não acaba? É porque Deus está nele. Sabe por que sua empresa ainda não fechou? É porque Deus está nela. Sabe por que sua família ainda não pereceu? É porque Deus está nela. E se Deus está nela, Ele dá a marca da durabilidade. Oh glória! Sabe por que ainda você não se afastou dos caminhos do Senhor? É porque Deus está ainda nessa estrutura. A estrutura é frágil. Mas se Deus está nela, Ele traz a marca da durabilidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E mais curioso ainda é que do meio dessa sarsa vai sair uma voz. E não é qualquer voz. É o Deus que se apresenta a Moisés. Moisés, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés então, ele fica constrangido com a presença do Senhor. E antes de ele ter esse relacionamento com Deus, o próprio Deus, porque não é um anjo, analisa o texto, é o anjo do Senhor. É o próprio Deus que está falando com o Moisés que está falando com o Moisés no meio daquela sarsa. E Moisés, como nós sabemos que ele cresceu dentro da cultura egípcia. Moisés, que era uma cultura idólatra, pagã, que adorava a falsos deuses. Deus queria dar ensinamentos preciosos a Moisés. Porque antes de Moisés se aproximar dele, Deus vai falar, Moisés, tira a primeira sandália. Tira a primeira sandália. Moisés, porque eu não sou qualquer Deus, eu sou o Deus. Eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus criador dos céus e da terra, e que fez tudo o quanto nela existe. Então, primeiro, antes de você acessar a minha presença, você tira a sandália. Tirar a sandália é nos esvaziar, de tudo aquilo que nos impede de acessar a presença. Tirar a sandália é nos humilharmos diante da presença do Senhor. É nos colocarmos em submissão ao Senhor e dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui o teu servo para fazer a tua vontade. Tirar a sandália, fala-nos de renúncia. Tirar a sandália, fala-nos de dedicação a Deus, fala-nos de submissão a Deus, fala-nos de fazer a vontade de Deus. E Deus agora vai continuar a fala dizendo, e eu entro com a temática da noite. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece e age, está aqui nessa noite. Você observa que depois dessa experiência extraordinária, no versículo 7, Deus vai dizer assim, E disse o Senhor, tenho visto atentamente. Eu quero te apresentar nessa noite, em primeiro lugar, o Deus que vê todas as coisas. Observe o texto, tenho visto, foram anos de sofrimento, anos de julgo pesado por parte dos egípcios. Mas Deus parece que ouviu o clamor do povo, e se manifesta a Moisés e diz, tenho visto. Porque Deus, Ele é o Deus que vê todas as coisas. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 13, Ele diz, porque não há criatura alguma encoberta diante dEle. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Mateus capítulo 10, versículo 30, diz, que até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, de forma simbólica, Ele aparece como aquele que tem chama, que tem os olhos como chama de fogo, que representa aquele que enxerga todas as coisas. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que o Deus que vê todas as coisas, Ele está aqui nessa igreja. Deus tem visto a sua aflição, Deus tem visto a sua dor, Deus tem visto o seu sofrimento, e Deus tem contemplado a tua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Você não está passando despercebido, tem pessoas aqui que estão se sentindo sozinha, pensando que Deus se esqueceu, mas é para você essa palavra. Deus tem contemplado a sua vida, Deus tem visto a sua vida, Ele tem enxergado até mesmo os mínimos detalhes. O Deus que vê está aqui nessa noite. E Ele continua dizendo, e tenho ouvido o seu clamor. Ele é o Deus que ouve. Repete comigo, por favor. O Deus que ouve. O Deus que ouve. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, está escrito. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Jeremias capítulo 33, versículo 3, escrito está, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Talvez você está aqui limitado pela circunstância, não tem mais força para aclamar, não tem mais força para orar. Mas hoje o Senhor te enche de virtude para dizer, clama porque os meus ouvidos estão atentos para ouvir a tua oração, o teu clamor e a tua adoração. Aleluia! Essas são características de um ser tremendo, de um Deus grandioso, de um ser pessoal. E continua o texto dizendo, é o Deus que vê, é o Deus que ouve o clamor. E prossegue. Porque conheci as suas dores, o Deus que conhece. O Deus que conhece. E essa palavra no grego, ela está ligada a um conhecimento íntimo. Não é um conhecimento exterior, é um conhecimento interior. É um conhecimento interno. Esse conhecimento de Deus, ele é tão profundo que ele sabe e participa das suas dores. Ele participa das suas crises internas que têm sido travadas na sua alma. E hoje aqui nessa noite, ele está dizendo, eu quero compartilhar contigo esse fardo pesado que você tem carregado nesses últimos dias. Esse Deus conhece de forma tão profunda, que Davi vai se expressar no salmo 139. Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe entende o meu pensamento. Deus não está imparcial com as suas dores. Deus não tem se esquecido dos traumas que você vem carregando há anos na tua vida. Mas nessa noite, o Deus que conhece todas as coisas, está mandando eu liberar uma palavra para alguém. Hoje eu arranco esse trauma da sua alma. O Deus que conhece todas as coisas. Mas é interessante que Ele é um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que conhece, mas é um Deus também que age. É um Deus também que age. Porque diz-nos o texto que Deus fala para Moisés, desci para livrá-lo. Você não entendeu, eu vou repetir para quem não entendeu. Desci para livrá-lo. É o Deus que age, é o Deus que intervém. O próprio Deus, Ele desce ali, diante de Moisés e diante do povo para liberar e libertar aquele povo daqueles 430 anos de servidão e julgo pesado. O Deus que intervém nas causas impossíveis está aqui nessa noite. O Deus que não é imparcial com o sofrimento do homem está aqui nessa noite. E hoje há uma palavra aqui para a sua vida. O mesmo Deus que desceu lá no Egito, para libertar o seu povo. É o mesmo Deus que está aqui na igreja evangélica vida, para te libertar, para te curar, para te salvar, para estender as mãos e te dizer, eu estou contigo. E eu vou finalizar, porque eu vou respeitar o horário. E Deus vai prosseguir com as palavras. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Mão, senhoras e senhores, nos fala de controle. Nos fala de força. Então, Deus está falando para os egípcios. Eu vou tirar vocês da mão opressora dos egípcios. Porque vocês são propriedade única e exclusiva minha. Era Deus dizendo e decretando para os egípcios, que Ele era o Deus soberano. Que Ele era o Deus que estava no controle. Porque aquela opressão, aquele sofrimento, aquela aflição, aquela dor, era só um período, era só um processo. Mas que logo, logo, Deus iria libertar aquele povo. É só um processo. É só um período. É só uma fase. É só um momento. Deus vai intervir na sua causa. E Ele vai tirar da mão dos egípcios. E Ele diz, eu vou levar vocês para uma terra boa e larga. Boa e larga nos fala de liberdade. O povo antes, outrora, era oprimido. Deus está falando, eu vou tirar vocês da opressão e vou conceder liberdades na terra que eu irei vos conduzir. Assim aconteceu conosco. Quem aqui já é evangélico sabe. O peso, o julgo, a opressão que o pecado faz com o ser humano. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, parece que aquele peso sai, aquele fardo pesado sai, aquela opressão sai. E acontece a libertação que aconteceu aqui com os hebreus. Porque Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. E Ele prossegue, vou tirar vocês da opressão, da mão dos egípcios. Para uma terra boa e larga, que mana, leite e mel. O hebraico sugere o significado da palavra mana, como fluir livremente como água. E leite e mel é uma expressão metafórica para expressar que a terra de Canaã, que Deus estava conduzindo o Seu povo. Era uma terra de fertilidade e de produtividade abundante. Era uma terra que Deus ia conduzir ao Seu povo, mais ou menos assim, plantou, colheu. Terra fértil, terra boa, terra fecunda, terra prolífera. E Deus está dizendo para alguém nessa noite, eu estou te conduzindo para uma nova fase da tua vida. O período de escassez vai findar e virar um período de fertilidade. Alá, o Edai, a Sebe, Nácia, só você que recebe, levanta a tua mão. O período de escassez vai dar fim e Deus hoje, em nome de Jesus, Ele vai te conduzir a uma terra de fertilidade. A uma terra de produtividade. Aquilo que não deu certo, vai passar a dar certo. Aquilo que estava travado, vai ser destravado a partir dessa noite, para a glória do nome de Jesus. Salva. Arabacalachúvia. Urabacalacewe. Toma o teu lugar, meu irmão, em nome de Jesus, com toda educação. Com todo respeito. Eu quero pedir licença ao líder aqui nessa noite. Ao anjo da igreja. Em nome de Jesus, meu irmão. Awa de calaxúria. Uramacalachúri micalacéwe. Andoubedacalabandoukomenakalachúri micalacéwe. Umidacandoukobedacapantoubinassi. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E você que se sentiu tocado. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Não fica constrangido, não. Deus está na casa. Não se constranja, não. Hoje é o dia. Como foi falado. Deus vai libertar vidas aqui nesse lugar hoje. Deus está restaurando casamentos aqui hoje. Deus está renovando vidas espirituais aqui hoje. Urabacalachéwe. Uramacandorobekalachéwe. Recebe essa unção hoje. Urabacalachúria. Urabacalachéwe. Deus hoje está desenterrando talentos aqui na igreja evangélica vida. Urabacalachéwe. Tu vai voltar a louvar. Vai cantar o hino da vitória. Tu vai voltar a profetizar. Tu vai voltar a pregar. Tu vai voltar a cantar. Tu vai voltar a se alegrar na presença do Senhor. Amém. Tão destruí-me. Solta na minha fé e até. Tramo contra mim. Tão destruí-me. 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 me fez e quem vai me pedir se decidir estou pois quem me trouxe me fez recebe poder nessa noite recebe virtude nessa noite o meu Deus nunca falhará eu sei vai recebendo o toque do Espírito vai recebendo o toque do Espírito vai recebendo vai sendo ministrado pelo Espírito Santo aquilo que não deu certo aquilo que não deu certo na tua vida vai mudar hoje é uma nova fase que Deus tem preparado para ti o Egito não te pertence mais Deus ouviu o seu clamor é a terra da promessa que Ele está te conduzindo as dores os sofrimentos os intempéries da vida ficam para trás e Deus marca uma nova fase e Deus marca uma nova fase que Deus tem preparado e Deus marca uma nova fase que Deus tem preparado e Deus marca uma nova fase que Deus tem preparado por isso que Deus tem preparado se decidir nesta 4 pois quem me tropea e Deus é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará E a vez minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará E a vez minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa E quem vai me impedir Se decidir Deixar